Foi uma manhã mágica para o torcedor do Internacional, que pôde após 581 dias retornar ao estádio Beira Rio. O Inter massacrou, amassou a Chapecoense principalmente no primeiro tempo, com muitas atuações individuais a serem destacadas. E tem agora o fôlego que precisava para dar a arrancada rumo ao G5 do Campeonato Brasileiro. Aqui eu conto tudo para você sobre o que aconteceu em Inter 5, Chapecoense 2. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Eu estou aqui no Beira Rio ainda, agora há pouco acabou o jogo, 5 para o Internacional, 2 para a equipe da Chapecoense. E o Inter consegue, além de avançar na tabela, além de subir na classificação do Campeonato Brasileiro, consegue ter um jogo que resgata muita coisa, principalmente em aspectos de confiança para o elenco do Internacional e para o trabalho do técnico Diego Aguirre. E claro, que a torcida teve um papel fundamental nisso. Foram 8.506 torcedores no Beira Rio. Até a gente esperava mais. Ontem eu dei informação de que os ingressos haviam se esgotados, dos ingressos que o Inter teve à venda, que o Inter colocou à venda. Mas hoje, aqui no Beira Rio, tiveram 8.506 torcedores. Muita gente que comprou ingresso acabou não vindo, não sei o porquê, mas foi um público um pouco abaixo do que a gente esperava. Mas ainda assim, um bom público que trouxe uma atmosfera aqui para o Beira Rio, gente. Quem veio no jogo vai entender do que eu estou falando. Era uma atmosfera que não tinha como a coisa dar errado. O time começou em cima e aí a estratégia do Diego Aguirre já dando certo. E a gente vem vendo, aos poucos, o time do Aguirre de 2021 se parecer com o time do Aguirre de 2015, porque é um time que começa muito em cima do adversário. E essa é uma estratégia que o Aguirre gosta muito de fazer. Foi assim que começou contra a Chapecoense. Um minuto de partida já, gol do Yuri Alberto. E o Yuri Alberto é um cara que teve um significado todo especial para essa partida. Antes do jogo, ele tinha dito em entrevista aos canais oficiais de comunicação do Inter, eu tinha destacado isso aqui também no vídeo anterior, que o sonho dele era fazer um gol e correr para a galera. E aí ele ensaiou, inclusive, a comemoração. E ele fez o gol e correu para a galera. Numa jogada do Maurício muito boa. E aí o primeiro acerto do Diego Aguirre, que foi, além de pressionar a Chapecoense nos minutos iniciais, ele ter colocado o Maurício na vaga do Edenilson. E deu certo. O Maurício tem um poder de finalização pelo lado direito muito interessante. Foi assim que saiu o gol do Inter. O Maurício pega a bola do lado direito, já no começo da partida, limpa e chuta. A bola bate meio que na trave, no goleiro. Sobra para o Patrick. O Patrick briga com a zaga da Chapecoense. E aí sobra, enfim, para o Yuri Alberto, que dá um canhotaço e estufa a rede do João Paulo. Não teve como pegar. 1x0 e o Inter segue em cima. E aí vem o gol do Tyson. O gol do Tyson e uma jogada muito boa do Tyson. Que foi, para mim, o melhor jogador em campo. Ah, mas o Yuri Alberto fez três gols, tá? Mas, cara, o Tyson é fundamental para esse time. No jogo de hoje, ele mostrou isso. É impressionante como o Yuri Alberto sobe de produtividade quando o Tyson está em campo. E ele é o responsável por, quando está tudo fechado, ele recebe uma bola na entrelinha e parte para cima da marcação com muita velocidade. E ele puxa esse ataque com uma consciência para servir o melhor companheiro. O Tyson é o melhor jogador do Internacional no jogo contra a Chapecoense. E ele que faz a jogada. Recupera a bola no meio campo, avança, puxa o contra-ataque, pifa o Patrick e corre para o segundo pau. E o Patrick dá um levantamento perfeito para o Tyson dominar, limpar e bater cruzado. O Tyson, que tem algumas dificuldades em fazer gol na volta dele para o Inter, ele reclama, diz que a bola dele acaba não entrando. Hoje entrou, talvez só faltasse a torcida aqui para o Tyson poder fazer esse gol e conseguiu chegar ao 2x0. Bom, é claro que no 2x0, com cinco minutos de partida, o Internacional deu uma relaxada. E aí a Chapecoense até entrou um pouquinho no jogo no primeiro tempo. Mas não durou muito, porque o Inter seguiu pressionando e chegou aos 4x0, com dois gols do Yuri Alberto. E o quarto gol, gente, uma pintura. Uma pintura do Yuri Alberto. Mais uma vez jogada do Tyson, que recebe o passe do Patrick após a roubada de bola. Ele dá aquela arrancada característica e dá o passe para o Yuri Alberto. Eu até destaquei na jornada que o passe talvez tenha sido 5, 10 centímetros atrás do pé do Yuri Alberto, porque era o que dava. A marcação estava em cima do Tyson e também do Yuri. Mas aí a qualidade do Yuri Alberto, né? Ele estica o pé, domina a bola, traz ela atirando do zagueiro. E aí, como ele estava de lado para o gol, a única alternativa que ele tinha era achar um bico. E ele dá aquele bico na saída do goleiro para fazer o terceiro dele na partida e o quarto gol do Internacional. Teria ainda o quinto, mas a arbitragem anulou numa baita jogada do Cuesta, que rouba a bola, tabela com o Moisés, cruza o Yuri Alberto, marca seu quarto gol do Yuri Alberto. Mas a arbitragem anulou no VAR o gol por conta exatamente de uma falta do Cuesta na origem do lance. Bom, eu vou parar minhas análises em relação ao jogo, à estratégia, por aí, tá? Porque o jogo morreu. No intervalo do jogo, o Inter estava ganhando de 4 a 0, não tinha mais o que a Chapecoense fazer. E aí, para mim, o Aguirre foi muito inteligente, porque ele preservou alguns jogadores que estavam pendurados, no caso do Rodrigo Dourado e do Yuri Alberto, e deu rodagem para quem ele tinha que rodar, e principalmente em termos de recuperação de grupo. Vocês lembram que eu falei que o Bosquilha estava chateado por não ter oportunidade, por não ter minutagem? Bom, hoje ele teve. E claro que com o placar construído é mais fácil de fazer isso. Ele tira Dourado, Saravia e o Yuri Alberto, e coloca Heitor, Bosquilha e o Matheus Cadorini, que talvez tenha sido a grande novidade no segundo tempo. E o torcedor que ficou, ficou para ver o Matheus Cadorini no segundo tempo. O Bosquilha entrou bem, carteou, perdeu um pouco de marcação, o meio campo do Inter é verdade, mas eu acho que perdeu marcação principalmente a partir da saída do Tyson. Ele coloca o Gustavo Maia, que veio a entrar depois também na vaga do Patrick, por dentro, e aí o Inter perde um pouco de força física por ali, exatamente por causa do posicionamento do Gustavo Maia. Mas o Matheus Cadorini desencantou. E aí mostra que a profissão do cara é centroavante, não tem outra. Um escanteio pelo lado esquerdo, o Heitor cobra, ele sobe lá em cima e... De cabeça. Ele é muito bom cabeceador. Tem 1,91m, ganhou da zaga da Chapecoense, se movimentou certinho, e o Ribeiro Neto destacou na jornada esportiva como ele tem um fundamento do cabeceio apurado. Ele torneia no tempo certo, olhando para a bola, deslocando o goleiro, sem chance nenhuma, 5x0 o Inter, e festa completa. Não vou dizer festa completa, porque no final o Inter deu uma vaciladinha, tá? A Chapecoense chega aos dois gols em vacilos individuais da defesa. O Cuesta, no primeiro gol, fica olhando o Maik dominar e chutar. No segundo gol, há um distanciamento do Heitor na marcação para o cruzamento do cara da Chape, que o Maik, de novo, pegou de perna esquerda e diminuiu, 5x2. O Bruno Silva teve ainda a oportunidade de fazer o terceiro gol, numa disputa ali com o Bruno Mendes. O Bruno Mendes acabou caindo, ele entrou livre na área e chutou para fora. Se faz o terceiro gol, o Inter se complica um pouco na partida, mas a gente disse que o jogo estava resolvido no intervalo, o jogo estava resolvido no intervalo, não teve como desresolver ele. 5x2, goleada do Internacional e principalmente confiança lá em cima. O Iuro Alberto saiu tirando foto com todo mundo. O Patrick, que foi vaiado antes do jogo, na hora das escalações, saiu aplaudido no segundo tempo, então foi um jogo para todo mundo reconstruir a moral. Daqui a pouco eu trago a repercussão do jogo com o Diego Agui, o que ele achou da partida, o que ele projeta, mas foi um jogo muito interessante aqui no Beira Rio e em especial, claro, com a volta do torcedor. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever e de ativar as notificações porque a gente já volta. Beijo!